Joãozinho Trim tá conversando com os amigos da Band de todo o Brasil. O Dominguinhos do Estácio é o puxador oficial da escola, né? E ele conta aqui na avenida com o apoio de Gilberto Gomes, Luiz Camilo no coro, Tiãozinho, Sandro, Botafogo, Alexandre, Mariozinho Lima e Juarez Maia. Além do que ainda acompanhando todo o grupo estão Gustavo, do Clarão da Lua no banjo, o Paulinho Baltazar e a Dilson do Cavaco no Cavaquinho e Wander Fontana no violão de sete cordas. Pra explicar bem o que vai acontecer ali. Fábio Berenha, você. Gente da Unidos do Viradouro, José Carlos Nonassa. Essa festa de sábado dá um gostinho meio ruim na boca de não ter chegado em primeiro lugar e participar desse desfile, José Carlos? As copas esperavam o primeiro lugar. Já por três vezes a Viradouro é campeã do povo. Mas o terceiro lugar soou pra gente com muita alegria. A Viradouro tá contente, está vindo aqui a brilhantar essa festa. Isso é importante. Cabe algum tipo de crítica aos juízes, aos jurados dos desfiles ou não? Não. Algumas coisas terão que ser reformuladas. Mas isso aí é um processo que não é fácil, demora um pouco. Mas a Viradouro tá contente. O povo de Niterói, São Gonçalo, tá orgulhoso da nossa escola. E esse público que tá aí recebeu a escola com grito é campeã. Só isso já nos gratifica o trabalho de um ano inteiro. Tá certo? Obrigado, bom dia. E o Luciano Duvalli. Valeu, tá aí o presidente da Unidos do Viradouro. É bonito, é bonito. Eu acho que quando você analisa de uma forma calma, né? Sem ser extremista, né? Que o extremismo não leva a lugar nenhum, né? É importante você ouvir. Você viu o que ele falou? Precisamos reformular. Mas estamos satisfeitos com o resultado. Vamos pra avenida, o terceiro lugar. Acho bonito isso. E acho que isso vai dando uma dignidade ao próprio carnaval. Porque não adianta ficar jogando pedra o tempo todo. Os erros estão aí pra serem consertados e corrigidos da melhor forma possível. Encontrando-se um denominador comum. Vamos discutir em alto nível, né? E voar, e voar, e voar, em busca da sabedoria. Tá bom, é isso tudo de nós! Dois mistérios do Oriente. Isso tem que ver? Tá bom, é isso tudo de nós. A nossa rapaz, vencedor do mar e chão dos raios, atletas e velhos, abriu o caminho para a minha cidade, guerreiro do porto, guerreiro do porto, Uóias, happy land, canta de pé que passar e estas páginas do amador de raios, atletas e velhos, 2 bilhões de campos de santa Catarina. Vamos lá, Marquinhos! Eu mereço, cansa menina, boa O rolê acabou a ferreira Avaloa com asma, peroleta que encanta os seus pontos Hoje o sabatinho aclama, vira todo está aqui Faz a fute, agitar essa cidade inteira Vai iniciando o desfile a Unidos do Viladouro E foi a terceira colocada no desfile de 1999 Aí está a bateria da Unidos Tomando do Cissa, são 300 componentes E à sua frente, a rainha da bateria, a luma de Oliveira E o Marcos Palmeiras está aqui ao lado da Astrid Fontenelle Conversando com os amigos da Band, Astrid Você sabe que eu estou na dúvida se estou conversando com o Marcos Palmeiras Ou com o Vila-Lobos? Quem baixou agora? O Marcos Palmeiras, Vila-Lobos, realmente ele deve ter mexido muito no túmulo O grande sonho dele era sentir esse calor popular E eu, de alguma forma, foi uma coisa emocionante Fazer o Vila-Lobos no cinema E hoje poder vivenciar todo... O Vila-Lobos adorava o carnaval Ele sempre saia vestido de baiana Ele tinha esse amor ao Rio de Janeiro A boemia carioca E é uma honra Quer dizer, você literalmente incorporou mesmo o personagem Porque você, sem... Não estou jogando confete à toa Você levantou a escola hoje então inteira Porque passou, voltou e ficou agitando a galera sem parar O samba é o momento Foram todas as dificuldades com o filme A possibilidade de popularizar o nome Vila-Lobos Quer dizer, depois daquele primeiro desfile Você passar pela rua e ver as crianças E falar, ó Vila-Lobos, ó Vila-Lobos Ou fazendo assim, quer dizer, regendo Isso é uma coisa, é o... É o principal de tudo Eu acho que o Vila-Lobos é mais forte Que qualquer coisa que aconteceu aqui hoje Cantar também uma vitória É uma ajuda na divulgação do filme Enorme, não é não? Maravilhosa Foi um casamento perfeito A mocidade me escolheu E depois conversando Eles descobriram que eu estava fazendo o filme E a gente tentou unir o filme com a escola Quer dizer, de alguma forma uniu Porque o nome é o mesmo A gente conta a biografia do Vila-Lobos E eles contam a história da obra do Vila-Lobos Então foi maravilhoso Acho que o mais importante é essa coisa De você divulgar o nome Vila-Lobos, 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 Vila-Lobos Virou um nome Que as pessoas têm uma curiosidade A hora que o filme entrar Eu espero que ele entre nessa barca popular E seja um grande filme brasileiro Olha, eu nunca vi Não dá nem pra ver O cara pinga gotinhas de suor Agora vai relaxar e curtir os louros Da fama de ter desfilado com Vila-Lobos É, eu vou só tomar um banho e tudo começa ao normal É esperar pro ano que vem Tem certeza que vai começar ao normal Não hoje, né? Não, na hora que ele tá na cama vai ficar assim Tum, 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 tum É difícil pra dormir Mas é muito grande É uma coisa que a energia não vem da gente Quer dizer, é uma troca As pessoas mandam Eu nunca tinha desfilado nesse clima Quer dizer, nessa euforia Foi o protagonista É, nunca Como tema, né? Da escola Acho que o Renato Plágio foi muito feliz A mocidade também Independente de qualquer coisa A mocidade entrou pra história do carnaval brasileiro Como sendo a grande escola A escola que levantou a avenida Que trouxe um tema brasileiro Vila-Lobos Um músico clássico Dentro dessa Dessa grande festa popular Dessa orgia maravilhosa Que é o carnaval Marcos Palmeira, nota 11 em evolução Obrigado Valeu, Bande Um beijo pra todos Vila-Lobos 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 Bem-vindo a Unidos do Viradouro Abração aqui pro Marcos Vila-Lobos Ala das Baianas Unidos do Viradouro A escola desfilou com mais de 3.800 componentes Com sete carros alegóricos E o carnavalesco Joãozinho 30 Se utilizou de um investimento de um milhão e duzentos mil reais E é bom lembrar que o nome é Grêmio Recreativo O Escola de Samba Unidos do Viradouro Fundação 1946 As cores vermelha e branca E o símbolo Um aperto de mãos Gostoso Aí a comissão de frente E a Viradouro também nasce de uma confusão de três escolas de lá pequenas e tal Que se juntaram depois de muita confusão Daí esse símbolo Mangueira é isso Salgueira é isso também O enredo Anitta Garibaldi Heroína das Sete Magias E a comissão de frente É exatamente Para mostrar a integração no espírito do enredo A lenda conta que em noite de lua cheia As mulheres caterinenses transformaram-se em bruxas e feiticeiras E realizavam grandes rituais O nome da Ilha da Magia surgiu por conta desta lenda A comissão de frente vem apresentando esse clima mágico Que a escola vai apresentar na avenida Os Grandes Bruxos e Suas Magias Daqui a pouco você vai ter aí A letra do samba enredo para você acompanhar E poder cantar junto com a escola A dificuldade de juntar essas cores assim Preto, roxo É um desafio Enorme para a imaginação do carnavalismo Joãozinho Trinta Consegue uns efeitos interessantíssimos Com cores difíceis de serem trabalhadas Paz e a boa paz e ouça Veranças e canções com Então vamos conferir a letra do samba enredo Anitta Galibaldi, heroína das sete magias Autores Gilberto Gomes, Mocotó, Gustavo, PC Portugal, Dadinho A voz de Dominguinhos do Estácio Aproveite Aproveite A voz de Domingo 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 Claro A voz de Domingo Sabe De Domingo Jogço A voz A voz Agro 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 Libertor, é você que está aqui sustentando E voou, é a busca da sabedoria Com as mistérias do cliente Mas nada é da poesia Que já expressa a aldeia A tribo paralisaz É força que você pega Rotei na nossa voz Vem desabando o marisco Forçar, abençoem-nos Abrindo a camisa para a liberdade Guerreiro com os cantores Na minha África, nossa gente quer dançar Viola, magia, com a paz e ouça Com a paz e ouça Caralá, heranças Heranças culturais As mentirias, deus e deus Dois grandes cantos de Santa Catarina Alô, amarelo, 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 amarelo merendo Hoje o sábado tinha a cama Milador está aqui a estar com ti A gente tá nessa cidade inteira Vitória e meu amor, vem pra mim pra você amor Espeito da mulher, tá sirena Milador está aqui a estar com ti A gente tá nessa cidade inteira Vitória e meu amor, vem pra mim pra você amor Espeito da mulher, tá sirena A lua cariou A linda da magia Respeitou Era o seu de prata que surgiu E voou Em busca da sabedoria Hoje o escério foi rei Nas razas da poesia Estou em festa com a aldeia Está aqui com os anijões É força que você tenha Onde é nossa voz Em tentação do país A linda da magia É força que você tenha A linda da magia É força que você tenha Onde é nossa voz É força que você tenha Dança, imocatua, agia, bomba de um chão E lança, lança, suculante, naqueles dias Desiderados, nos registrados de sacanagem E lança, 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 suculante, naqueles dias A guerreira, a maluatã, o mundo está aqui E cantando os seus pontos, hoje o salário de aflama E lança, lança, aqui, vai, sacudir A vitória da cidade que está Vitória e o amor, o irmão e o amor E o escuro, o irmão e o nosso tempo E lança, 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 suculante, naqueles dias E lança, 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 É redundante falar, um monte de gente já falou, mas eu vou falar também. Joãozinho 30 é maravilhoso, o cara é um bruxo. De uma personagem saída de Santa Catarina, o cara viaja, vai até a Índia, tem deuses, hindus na passarela do samba. As cores são maravilhosas e essa é a ala das baianas. Sem componente, a mais velha é a dona Severina, 76 anos. 50 rodando a baiana, no mínimo. O desfile da veladora tem um cromatismo na direção da luz. Ele começa todo com aquelas cores meio fúnegas e tal, mas trabalhado com o maior bom gosto. E vai se encaminhando assim na direção da claridade da luz. Foi mais ou menos assim que ele ganhou o carnaval em 97, né Roberto? Você lembra? Ele entrou com a escola toda em negro, depois passou a escola para o branco total. E aquele foi um choque tão grande que ninguém esqueceu mais, né? O título da viradora, né? É, as trevas... As trevas à luz. Exatamente, você falou bem, ele caminha em direção à luz com as cores, né? Mas é uma... A noção que ele tem de cores é uma coisa impressionante, né? Só ele trabalha tão bem assim essa noção do escuro para o claro, do claro para o escuro. E as cores perigosas, né? Exatamente. Roxo, por exemplo, com preto. Proibidas, não? É. Acho que até esse carnaval preto era meio proibido. Mais que perigosas, proibidas mesmo. A gente tá nessa cidade inteira E com a linda amor, é carival de amor Espero que a mulher vá se levar Minha noite tá aqui Mais saúde A gente tá nessa cidade inteira E com a linda amor É carival de amor E com o espérito E com a linda amor E com a linda amor E com o esperimento Que é um ser de carnaval E com o resurrected E com o ou E com o catwalk Outro fluníssimo É carval här A poesia, a poesia, a poesia, a beira da tribo, cariçóis É coisa que se brilha, o trelaça, a voz Vem ter tampão do maris, torçalhos, aventureiros Abriam caminhos para a liberdade Vem ter tampão do maris, torçalhos, em Anáfrica Nossa gente quer dançar, invocando a magia Boa paz e ovo, salvo, os caloriais Vem ter tampão do maris, torçalhos, em Anáfrica Nossa gente quer dançar, invocando a magia Boa paz e ovo, salvo Veranças culturais, nas entidades Dantes ideais, campos, verdes, cantos e santos A goceira, de pentejo, desacredito Essa é a saradíssima que eu canto aqui. Tem umas cenas que a gente não vê na televisão, que são tão bonitas quanto a beleza escultural de uma moça na avenida. Um é o gari que não para de sambar, tá dando show antes da Viradouca. E outro é a sobriedade do mestre Loro, que tá aqui, firme na sua roupa, no sofá. Mestre Jorjão, perdão. Firme na sobriedade do seu fraco de Vila-Lobos, assistindo muito sério, ouvindo principalmente a bateria da Viradouca. Bateria que ele, até o ano passado, dirigiu. E brilhou ano passado na minha opinião, na minha modesta opinião como fã. Mestre Jorjão tem uma raiz muito forte na mocidade. E a bateria da mocidade tinha umas dez pessoas da família dele. Quando ele foi pra Viradouca, levou as dez pessoas pra Niterói. E todo mundo acampou lá do outro lado da Bahia e ficou lá durante o Santos, em que ele ficou lá. Agora, ele voltou à base e volta, a família, a Jorjão, toda pra uma cidade independente do Padre Milano. A comissão de frente da Unido do Viradouca. E o que é que tem? Espelho da mulher na estrela, o mirador está aqui, vai se apetir, a citar nessa cidade inteira, e com anis de amor, é carimbão de amor, espelho da mulher prazer, a lua clareou, a lua clareou, a lua clareou, a lua clareou, é o espelho da mulher na estrela, é o ser de prata, 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 é o ser de prata. Nesse momento, graças a sua audiência, a gente chega ao segundo lugar da audiência. Obrigada. A Estrídia queria chamar a atenção do telespectador, e até da gente aqui, a gente está vendo isso, o Joãozinho tem um cuidado todo especial de barracão, do desfile, a Vera, como você gosta, pro desfile das campeãs. Ele chama todo mundo de novo, reconstitui alegoria, ele vê se está faltando coisa em fantasia, e tem um cuidado danado com isso. Olha a Luma, por exemplo. Perfeita. Perfeita, poderosa, não falta nada, porque ele gosta desse desfile das campeãs. Mas como ele é um frequente, uma frequente presença, é um habituê desse desfile, ele tem um cuidado muito especial no barracão. E a equipe dele não consegue se desarticular só depois desse desfile. Eu acho legal esse cuidado dele, porque ele tem um respeito muito grande pelo público. Embora o barracão da Granouro, como os demais barracões, exija melhoras urgentes. A infraestrutura que faz essa beleza toda, essa grande festa que a gente adora, essa infraestrutura está precisando de socorro urgente, de um apoio institucional. Porque é uma festa da cidade, meu Deus. E preciso que a cidade inteira esteja mobilizada para que essa festa possa ser melhor ainda. E o barracão da Viradouro, que eu conheço bem, o barracão da Imperatriz, que eu conheço bem, estão precaríssimos. É impressionante como se tira daquele barracão isso. Enquanto a Luma, Alexandre, eu queria te chamar a atenção só para um detalhezinho. É claro que a Luma, belíssima aí, apresentando a bateria da Viradouro. Mas, eu sinto uma certa saudade da Patrícia Costa, a neta do seu Cláudio da Portela, que foi até o ano passado a rainha dessa bateria. É uma sambista magnífica, arquiteta, pedigree de várias gerações do samba, né? E que, não sei porquê, acabou sendo preterida e deu lugar a Luma de Oliveira. Esse daí é o primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira, Andrezinha e Patrícia. E essa de novo, Luma de Oliveira, a rainha da bateria, com uma grande qualidade, isso é inegável. Ela é majestosa, essa menina. Ela tem um poder ali de tomar conta ali da vida, de ser espaçosa no bom sentido, que é demais, né? Agora, essa questão que o Roberto colocou nos barracões é muito séria mesmo. A gente até podia falar depois um pouco mais sobre isso, porque está engavetado há um bom tempo e agora a prefeitura promete tirar do papel o projeto da cidade do samba, do planeta do samba, na área ali do Cássio do Porto, ali cedida pela companhia Tocas, que é um lugar definitivo para os barracões, porque essa coisa de ficar com o barracão provisório, que choveu granizo, caiu telhado, a instalação elétrica super precária, qualquer coisa dá um curto-circuito e pega fogo, isso aí realmente não tem cabimento para uma festa dessa magnitude. É o que ele falou, de um barracão completamente desassistido, desestruturado, sai um carnaval como esse. É um milagre, quase. Então a gente tem realmente que prestar atenção, denunciar isso e pedir providência, porque é inconcebível. Olha o Joãozinho. Na segunda-feira, na noite de segunda-feira, eu conversei com o Camarote da Rio sobre o carnaval com o ministro Rafael Greca. Essa ideia de fazer a rua do samba e tudo, é uma ideia que vem de lá de Brasília. E tomara que ele tenha apoio institucional do Garotinho e da prefeitura do Luiz Paulo Conde, para que essa ideia prospere, se realize e que a gente possa ter efetivamente um espaço importante para a cultura do samba na nossa cidade. Elas vão rodar a baiana para a gente, com exclusividade para a band. Por quê? Vamos lá, invocando lá A xia, com a paz e rosa Heranças, vamos lá, escomporar Mais sete dias, o seu desejo Tá bonito, parceria! E o que que tem? 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 Esse é o momento, aumenta o som da sua televisão Porque não é todo dia que tu entra na bateria de uma escola de samba grandiosa como a da Viradoura Essa aqui foi feita! E o que que tem? O que que tem? E o que que tem? E o que a gente tem? E o que a gente tem? eveniu e famílios Que o marimau E os aqui do rosto E o Viver amor O escurnador O que é que tem? Alô, galera! Vem comigo, vem comigo! O que? Ela ouvir daí, daí! De novo, agora sim, agora sim, olha! Alô, bateria! Agora sim, de destaque, do jeitinho que tem que ser em cima do carro do negócio, Paula Burlamar. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Quero ouvir! Quero ouvir! A cidade, a cidade espera, ficou ali que eu vou, é carimbal de amor, esperto a mulher brasileira. O que é que tem? 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 Se ele soubesse que o Luciano tá lá na pista ouvindo de pertinho, ele ia ficar mais contente ainda. Em nome do Luciano a gente agradece. Eu! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, salta os olhos uma figura de prata simbolizando a Anitta Garibaldi As bases da escola, os bairros da Engenhoca e do Barreto assim como toda a cidade de Niterói e mais boa parte do município de São Gonçalo A CIDADE NO BRASIL 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 Alexandre, o Lí Barros também veio estilar de uma forma muito séria É, eu tava observando, Luciano, uma coisa Se a nossa câmara puder pegar A ala das Baianas, por exemplo Acho que veio completinha E do alto você vê a evolução delas com essa fantasia Ele tem um frio com toda azacate Olha só o que o Joãozinho criou Porque é uma das mais bonitas desse carnaval Sem dúvida alguma É uma das realacular É um efeito incrível do alto Eu estou aqui observando meio calado porque não estou sentindo falta nem de pedaços de alegoria, aquelas coisas que caem naturalmente, espelhinhos, parece tudo cuidadosamente reconstituído só pra te filar hoje, quer dizer, é um cuidado muito, que a gente tem que parabenizar. Completinha, completinha, elas são 100. Completinha, a loba, a gente viu aqui na imagem, a loba parece totalmente forrada, parece que acabou de forrar, é um trabalho incrível de barracão aí. Já que o Alexandre elogiou, vamos dar o crédito, a responsável pela Lá das Baianas é a Tia Linda. Parabéns, parabéns pra ela. Olha esse carro, Luciano, por exemplo. Esse carro tem muito detalhe pequeno, que é colado, né, você vê todos esses enfeites dessa orelha aqui da frente, esse carro que tá a Fernanda Keller aqui no alto. Você olha, aqui o telespectador pode até olhar de longe e falar assim, bom, daqui também tudo bem, mas não, eu tô do lado aqui, tá passando do lado da nossa cabine e eu não tô sentindo nenhuma, nem falta de nenhum ponto, não. Se tiver caído eventualmente, eu acho que o Joãozinho foi lá e mandou colar, ele deu aquela vistoria que ele faz em barracão, que é muito rigorosa, e mandou colar tudo. E não poderia ser diferente esse carro, esse rico carro aí, é uma citação ao oriente, onde aquelas bruxas que a gente viu no começo da história, iam, depois de virar borboletas, buscar os ingredientes das poções mágicas que faziam. É o segundo carro da escola passando aqui na Marquês, em Sapucaí. Aí está a Vanessa. Valéria, Valéria, Valéria. Ah, perdão, Valéria, Valença. Com a sua fantasia baratíssima. Luciano, a observação agora, você lembrou no início da transmissão, que dessa escola, que o símbolo dela é um aperto de mãos, né? Na bandeira, a gente pode focalizar, talvez melhor depois, é uma mão branca e uma mão negra. Isso é bonito também, o negócio da integração e de raça. E porque é um aperto de mãos, que tahopeia que a gente tem a proteção e de raça. São a voz, em que está faltando o marido, Forçados a vermelhos, Bande o caminho para a liberdade, E o povo que se guerreou, São os pobres, E a finalidade, Alexandre, se a vista não me trai, Essa é a Patrícia Costa. Eu ia falar isso agora, mas olhei pra sua cara pra ver se você lembrava. Eu acho que essa é a Patrícia. Eu que não conhecia a Patrícia, senti firmeza nela. Ela samba muito. Ela foi revelação do estandar de hoje, Depois foi o melhor passista feminino. É a própria. Preservou-se a nobreza, pelo menos, Dando a ela um lugar de destaque na escola. O Joãozinho, o 30, é sempre criativo, né? Mas ele, às vezes, nas respostas, ele fica mais criativo ainda. Dizem que perguntaram pro Joãozinho, Qual é o efeito especial que você vai ter na escola esse ano? Ele falou, o efeito especial é colocar a escola na avenida pra desfilar. Olha o Cis aí. É, outro maestro. É, outro maestro. Se a Patrícia tá guerreiro ou não tá? Poderá só a avó e vendei a mão do país. Todos os mares, a vermelha, a vermelha, a vermelha, a vermelha, a vermelha. É, outro maestro, a vermelha, a vermelha, a vermelha, a vermelha. É, outro maestro, a vermelha, a vermelha, a vermelha. É, outro maestro. 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 O que é que tem? 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 O que tem? O que é que tem? O que tem? O que é que tem? O 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 que tem?